Salve, salve galera! Meu nome é Cesar Curti e hoje eu estou aqui para convidar vocês para acompanhar o reality show que eu participei, o Spartan X. Vai ser o primeiro reality show que mistura game, mistura aventura, mistura essa disputa entre atletas. Então foram convidados 12 atletas do mundo todo, das diversas modalidades. Então teve atleta de parkour, de crossfit, de corrida de obstáculo, de basquete, de luta, dentre outros. E a gente foi colocado à prova de diversos desafios mentais, físicos, de inteligência, de memória. Então muita coisa boa vai acontecer. O reality show foi todo gravado em Ultra HD, então é o primeiro projeto de um reality feito totalmente em 4K, com drone, paisagens alucinantes. A gente gravou e vivenciou a vida dentro de um castelo na Hungria, lá na Europa. Então espero que vocês gostem. Vamos estar disponibilizando aqui na descrição do vídeo o link para vocês assistirem on demand. E fiquem à vontade para gostar do vídeo, para mandar seus comentários, mandar suas dúvidas. Esse aqui é um novo projeto que estamos iniciando aqui no YouTube. E eu espero contar com a participação de vocês para estar fazendo ele crescer cada vez mais. Um grande abraço a todos e até breve. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto